Salve, salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem vindos, Rafael Brandão aqui com vocês diretamente da Academia Overall em Curitiba É o seguinte rapaziada, hoje eu estou muito feliz de vir aqui fazer esse vídeo para vocês porque eu vim trazer uma revelação do fisiculturismo brasileiro Uma revelação que a gente descobriu no segundo Rafael Brandão Fesca, então por isso a minha felicidade em estar aqui fazendo esse vídeo Porque esse menino tem uma história muito parecida com a minha, eu acho que o dia que eu conheci ele lá eu fiquei até emocionado Porque a gente parou lá para conversar, ele chegou todo humilde lá conversando comigo, explicando como ele fez para chegar lá Porque os amigos dele, a família dele ajudou, fez uma vaquinha para comprar passagem, para hospedagem, para comida E então o meu primeiro campeonato eu fiz isso, o meu primeiro campeonato minha família me ajudou, meus amigos me ajudaram A gente fez essa vaquinha para a gente conseguir ir para São Paulo e na época ainda a gente não tinha nem onde ficar A gente só foi com dinheiro da gasolina e da comida e a gente acabou arrumando lugar lá para ficar Então eu me simpatizei muito com essa história, eu vi a simplicidade no olhar desse menino E o quanto ele tinha de amor pelo esporte, aí ele falou da preparação dele também E depois de tudo isso eu vi o físico dele e a hora que eu vi o físico eu fiquei realmente chocado ali Porque menino jovem, de 22 anos, que tem um futuro brilhante Que estava ali com um shape, para mim era um dos melhores shapes do campeonato Tanto que ele brigou no overall lá com o Thiago Lins E com apenas 22 anos E eu percebi que ali era realmente a vontade de vencer, que ali ele tinha realmente aquela mentalidade de querer ser um atleta campeão A mentalidade de fazer o máximo que eu posso com o que eu tenho em mãos Então eu quero apresentar aqui para vocês, já fez um vídeo de apresentação, mas eu ainda estava lá nos Estados Unidos, se eu não me engano A gente conversou pelo celular, queria chamar ele aqui, chega aqui meu filho Esse aqui ó, Fábio Júnior Vem com oi pessoal, tá bom? Guardem esse nome, guardem esse nome Tá com 22 ou 23? 23 23 anos agora Esse moleque pode ter certeza que ele vai ser um astro de fisiculturismo aqui no Brasil Agora com a entrada dele na Integral Médica A gente vai dar todo o apoio para ele, né? Tudo que ele precisa para competir Para todo o suporte que você precisa Você vai ter agora na Integral Médica Você criou essa oportunidade lá no meu campeonato Então sinta-se em casa, seja muito bem-vindo Queria muito estar gravando esse vídeo aqui com você Aquela primeira vez que você veio para cá Mas felizmente a gente estava longe ainda Fala para a galera o que você está sentindo Como que está sendo para você Toda essa experiência, essa oportunidade Como que foi, né? Tudo isso Primeiramente queria agradecer a Integral Médica Por essa oportunidade, agradecer o Rafa também Queria até também trazer... Não, pare que eu ia falar Pode pagar essa parte? Pode Eu ia falar do campeonato Vamos conversar de novo, fácil Ah, três vezes não vai lá Desde o campeonato eu não vejo ele E agora poder estar aqui com ele de perto mais uma vez Fico muito feliz Às vezes fico até assim, não acreditar que eu estou aqui Fico para lá e para cá Ainda não caiu a ficha ainda Mas vou dar o meu melhor a cada dia Para poder representar esse time Que é o melhor do Brasil E estar com o Rafa aqui também mais vezes Que é um cara que eu me espelho muito todo dia E me tornar um grande profissional como ele Se Deus quiser Como que foi para você a hora que você recebeu a notícia Que o Robson te ligou lá e falou Mano, tem um convite para fazer para você Cara, foi assim... Eu não acreditei Só depois que eu falei com o Rafa Que eu realmente fui acreditar Foi bem no dia do meu aniversário Eu não tinha recebido nenhum presente ainda, cara Eu lembro que era quatro horas da tarde Ele me mandou essa mensagem E perguntou se eu queria um presente de aniversário Eu falei Sendo da equipe de vocês Pode ser qualquer coisa Uma camiseta Um boneco Eu ficaria muito feliz E ele me deu a oportunidade de estar aqui no time hoje E estou muito feliz por isso Nem imaginava nunca estar aqui no melhor time do Brasil E agora vou poder estar com os melhores E vou poder agregar o máximo de coisa para mim Daqui 10, 5 anos, 20 anos Eu vou poder falar que eu fiz parte do melhor time do Brasil É isso aí, galera E quando a gente viu ele lá no meu campeonato É, logo chamei o Vita O Vitor está aqui Hoje é o treinador dele, né Vita? Estou acompanhando aí o Fabinho Conhecemos ele naquele dia, né No campeonato do Rafa E depois de lá O preparador, o cara que prepara ele também Cuida da minha dieta E aí a gente entrou no conceito Começou a fazer um trabalho junto O Rafa falou que Ele chamou muita atenção nossa ali Eu lembro que Eu tinha acabado de chegar no campeonato do Rafa Aí chegou ele ainda Mirrado, né Com uma camiseta toda lá Não, tem como você avaliar meu shape? E assim, eu olhei assim E realmente não chamou minha atenção Eu falei, lógico, irmão, claro Na hora que ele arrancou a camiseta Que ele subiu O short Eu fiquei sem reação na hora A hora que ele virou de costas Chamou assim o bagulho Fibrou inteiro Eu olhei pra cara do Vitor Eu olhei pra minha cara E falei, mano, esse moleque vai ser overal aqui Nessa porra Foi exatamente, velho A gente chamou muita nossa atenção E eu acho que tudo acontece Tem um porquê, né Você vir pro campeonato do Rafa Você, assim, lembrou muito do início do Rafa Então, assim, a gente hoje Tá fazendo parte Tá podendo te ajudar Pode ter certeza que é muito gratificante pra nós Porque a gente teve pessoas Que ajudou muito a gente no começo E a gente sabe como realmente é importante isso Então, tá ajudando você, cara É muito gratificante pra mim, de verdade E daquele campeonato eu tava bastante desmotivado Como eu vim sozinho também É esse filho aí que a gente vai adotar? É isso aí que é o nosso filho Ah, bem-vindo à nossa família Você lembra dele? Lindo, eu lembro, pô Mandou um benzaço no seu campeonato A gente tá falando aqui do quanto ele surpreendeu Do quanto a gente ficou chocado a hora que viu o físico dele lá É, realmente Igual eu tava falando Tava bastante desmotivado Depois que o Rafa me viu, o Vitor me viu Que ele falou que eu tava realmente bom Preparado pra subir no campeonato dele Que era um campeonato de nível muito alto Que eu vou nos campeonatos com os níveis mais baixos Aquilo ali me motivou muito E fez eu ir pra cima do campeonato E acreditar em mim Eu ganhei no primeiro lugar E fui pro overall Quase consegui ainda Mas se Deus quiser No próximo, talvez vamos levar pra casa É uma revelação aí Parabéns, seja bem-vindo Muito obrigado, cara Ele brigou ali, sério, com o Linz, velho O Linz, lógico O nosso gigante aí da Daknes Um nível de massa muscular muito superior Mas um condicionamento que esse mistal, velho Surreal Eu sou, sou Nós somos apaixonados por condicionamento Porque Quando você vê um atleta condicionado Você sabe que ele realmente fez a dieta Que ele realmente fez o dever de casa A hora que a gente viu ele fibrando o glúteo Posterior Panturrilha Dorsal Mano, esse moleque tem sangue no olho Eu lembro que eu tirei Na hora que ele foi pintar Eu fui lá, tirei umas fotos dele Na hora que a gente tava pintando Eu achei o Rafa Ficou vendo as fotos dele Umas dez vezes Falei, mano Não é possível, velho Como que a gente nunca viu esse moleque Como nunca achou esse moleque E no overall ainda Deu até um trabalho Que ele não queria competir no overall Ele achou que ele não tinha capacidade De competir com os outros caras Tava querendo ir embora E a gente pediu pra ele ficar Com esse segundo lugar no overall Que foi ali que Você enfiou o pé nas portas E que abriu as oportunidades pra você Você criou essas oportunidades ali Graças a Deus Deu tudo certo O Rafa me deu um toque O Vitor me deu um toque Me ajudou no finalzinho ali Eu tava até sem comida Até sem as coisas mesmo Água, tudo O Rafa me ajudou O Vitor me ajudou No dia, no outro Que eu realmente tava desacreditado De subir no campeonato E graças a Deus Deu tudo certo Graças a eles Estou muito grato A ter eles por perto E estar no time deles agora É uma felicidade Que eu nem sei explicar pra vocês Então rapaziada do canal Se liga nesse nome Fábio Júnior Brandinho Eu já criei esse nome Júnior sem R Júnior 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 Brandinho Galera Acompanhem esse menino no Instagram Com certeza ele vai ser Tem um futuro brilhante Ele vai ser uma estrela Do nosso esporte Vai ter nosso apoio Vai ter o nosso suporte O Mr. Sizen aí Acompanha a dieta dele O Vitor acompanha os treinamentos E a gente agora Fazendo parte do mesmo time A gente vai poder Tá mais perto Conviver mais com ele ali Trazer ele mais próximo Da nossa realidade E dar todo o suporte Que ele precisa aí Pra brilhar nos palcos Do físico turismo Seja muito bem-vindo Muito obrigado Você vai fazer um treino agora Com o Vitor Tio Vamos pra cima Mata ele Pode deixar Porque é o primeiro treino Meu Coelho Já tô passando treino pra ele Desde depois do campeonato Desde dezembro E aí agora é a hora de testar Vamos ver se tá pronto Vamos ver se eu tô fazendo certo Que ele pede né Agora é a hora de descobrir Vamos pra cima Bora irmão De Itumbiara 1.200 km daqui Itumbiara, Goiás É uma caminhadinha meio longa Pra chegar aqui Mas tá bom Muito feliz de estar aqui Dependente da distância Só de estar perto dos melhores do Brasil Já é identificante demais Fazendo o trabalho de mobilidade aqui Mobilidade torácica Eu sempre coloco o trabalho de mobilidade Antes de todos os treinos Mobilidade reticular principalmente Pra você conseguir exigir o máximo do treino Conseguir exigir Pode trocar O máximo do músculo Tentar prevenir lesões Porque é tão importante O trabalho de mobilidade O trabalho de aquecimento Pra você preparar o seu corpo Pro treino que vai vir Então a gente sempre faz Eu tô trabalhando com o Fabinho Faz seis meses Desde que ele ganhou o campeonato do Rafael Então assim Toda vez que eu mando um planejamento de treino pra ele Ele também tem uns exercícios de mobilidade pra fazer Então assim Ele, você tá vendo Ele já tem uma mobilidade boa Principalmente essa torácica Joga mais pra mim Por quê? Porque ele faz regularmente Volta lá E hoje que a gente vai trabalhar costas Eu trabalho muito essa mobilidade torácica Pra que ele consiga melhorar cada vez mais nos treinos E nas execuções dos movimentos E hoje? E hoje? 1, 2, 3, 4, 8, mais 2. Vai! Vai sim! Como eu falei, estou acompanhando o Fabinho, desde o campeonato do Rafael Brandão, quem faz a preparação dele também é quem não tem a dieta, mas conhecido como Mr. Sizing. Estamos fazendo um trabalho junto, excelente. E vai Fabinho, tira essa camiseta aí para treinar, né? Ficar escondendo shape aqui, pô. Vamos ver se está virando alguma coisa. Quero você com raiva aqui. Não era essa oportunidade que você queria? Então agora é a hora de mostrar. 1, boa Fabinho! 2, 3, 6, 7, bora! Mais 3, 2, mais 1, vou soltar no chão. Aí, vou soltar no chão! Aí deu, Fabinho! Foi! Bora! Mais 4, 4! Falta aí! Mais 1! eu fiquei desanimado da vida 22 anos de idade velho eu comecei o x de amanhã a parte de baixo é tão definida contra ela vai ficar agora do jeito que você tá traz os dois dois eu vou no lado quero ver o melhor e isso e 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 mais um e tá roubando no intervalo na quantidade de repetição e na série eu que tô certo você foi errado eu que sou o treinador aqui hoje tá fudido vai fazer mais um terra ali pra largar de ser boca aberta amanhã eu que vou treinar eu vou treinar você amanhã eu que vou treinar amanhã amanhã é brincadeira é brincadeira e tô muito bonzinho já tô achando que é amigo vai ser perna com o Vitão vambora e você? eu nunca vi um e você? perguntei pro pessoal aí perguntei pro pessoal amanhã 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 eu faço o Easter perguntando pra ele se ele vai agachar comigo o câmera tá aí vai salvar esse e e e e e e perguntei � inaugurada que porra é esse aí? foda né meu fio meu fio mano que isso e aí Gosto ca Fica pra frente! Foda! Sem palavras! Isso aí é foda! Quantos anos? 23! 23? Seu filho? Meu filho! Isso aí a galera vai escutar muito falar dele ainda! Fábio Júnior Brandinho! Fábio Júnior Brandinho! Fábio Júnior! 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 Vai de peitoral! Fábio Júnior Brandinho! Júnior Brandinho! Tem que ficar no pé. Fábio Júnior Brandinho! Fábio Júnior Brandinho! Fábio Júnior Brandinho! Vai, vai. Vai, vai. Muito bom, velho. Muito bom. Vai pousar mais um pouquinho pra gente ver. Cara, tá orrando teu pai, hein? Teu pai tá feliz, ó. Foda, né, mano? O moleque é bom demais. Se meu pai tá orgulhoso, todo mundo tá, então. Graças a Deus. E Donaro, tá? Tá bem? Tá, cara, ele foi ele chamar ali pra mostrar. Eu tô esperando. Tô esperando. Que amanhã você vai treinar. Amanhã é perna e eu, Vitão. As pernas mais juntos. Mais, 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 mais. Boa. Olha o glute. Olha o glute. Olha o glute. Gira um pouquinho mais, gira mais. Pra cá, pra cá, ó. Pra cá, gira. Pra cá, lá. Esse peitoral de lá dá pra melhorar ainda? Dá. Só que eu tô cansado, né? Gira um pouquinho mais. Gira um pouquinho mais. Pina pra frente aqui, ó. Cai pra frente o tronco. Pina pra frente. Vira mais, gira. Gira um pouquinho. Gira um pouquinho mais. Guardem esse nome. Fábio Júnior Brandinho. Fábio Júnior Brandinho. Esse moleque vai trazer muitos títulos pra nossa equipe e para o Brasil também. Pode ter certeza. Eu tinha visto que ele competiu. Eu tava nos Estados Unidos. Eu tava acompanhando o campeonato. Quando eu vi, eu mostrei pra ele. Falei, moleque bom da porra. Daqui a pouco eu vi. Os dois já tinham padrinhado. Eu falei, moleque muito bom, velho. E hoje é um prazer ter você aqui. Você é tudo meu, mano. Pode ter certeza que você vai ter reconhecimento. Vai ter oportunidade. E é o que o Brandão falou. Vocês vão ouvir muito esse nome ainda. 23 anos nesse shape. Estético. Estético, seco. Qualidade. Muito bem encaixado. O físico dele. Do meu pai. Do meu pai. Tinha feito um risquinho aqui. Mas já saiu. Então tem que fazer de novo. Da hora. Bom demais ter você na equipe. Sinta-se em casa. Trabalhe mais duro do que nunca agora. Porque além de representar a sua cidade. Representa a maior empresa de suplementação da América Latina. O time mais pesado do Brasil. E o Brasil. Muito obrigado. Já me sinto em casa. Parece assim. Há muito tempo. Conheci o Donário agora pela primeira vez. O Rafa acho que é a terceira vez. Com o Virgílio. O Vitor é a segunda. E parece que eu já conheci eles há mil anos. A intimidade que a gente criou. De dois dias. Três dias somente. Juntos. E estou muito feliz de estar com os melhores do Brasil. Para ter certeza que vou me tornar profissional ainda nessa equipe. Isso aí. Isso aí rapaziada. Muito obrigado. Então se você gostou desse vídeo. Curte. Deixe seu comentário. Acompanhe o Fabio lá nas redes sociais. Se inscreva no canal. E ajude a gente a chegar aí na marca de um milhão de inscritos. Falta pouco hein. Então isso aí rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Vocês queriam que esteja pesado. Então toma de novo. Tchau. 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 Tchau.